E ele está dizendo assim, eu já ensinei as letras do alfabeto, os sons das letras do alfabeto, mas e agora? A criança ainda não consegue juntar B mais A. Isso é normal, tá? Então, o primeiro passo realmente é ensinar as letras e os sons, tá? As crianças precisam entender que as letras representam os sons da fala. Mas só isso não é o suficiente. Então, o que elas precisam entender agora? Que nós precisamos encadear essas letras, né? Grudar uma na outra para formar as palavras, tá? Então, eu até, olha, tinha até trazido aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se está na ordem certa. Tá? Então, olha só. A gente ensinou que o F tem o som F, né? E a gente ensinou que o A vai ter o som A ou ã. Então, eu peguei aqui o A. Então, eu tenho que mostrar para a criança que as palavras que eu falo, elas não são somente uma letrinha, né? Eu não falo F, A, B, né? Eu não falo assim. Eu falo, por exemplo, faca, tá? E o que é faca? Isso tudo, gente, a gente consegue conversar com a criança e explicar. Elas entendem, tá bom? Faca é a união dos sons que nós aprendemos, tá? Das letras dos sons, das letras do alfabeto. Então, nós temos que aprender a ouvir a sequência desses sons e ler a sequência desses sons. Então, escreve lá para a criança, faca, né? E uma coisa bem legal de fazer é colocar as onomatopeias, tá? Então, coloca lá o F e o A. E aí, depois, coloca o C e o A. Que eu não estou com o C e o A aqui, mas coloca, tá? Então, lembrando que a gente já conhece os sons das letras, vamos juntar tudo agora. Vamos ver o que dá, tá? Então, ó. F, 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 C, A, C, A. F, 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 C, F, F, C, F, C, F, C, F, C, F, C. Tá? Então, você vai fazendo esse movimento com a criança para ela entender, tá? Que só saber o nome da letra não adianta, só saber o som da letra não adianta, nós precisamos saber uni-los. E é isso, gente, que nós vamos fazer no nosso trabalho de alfabetização e realmente fazer o ensino disso. E aí, para quem é pais, eu estou criando umas... Pais e professores, tá? Eu estou criando uma série nova agora no YouTube que chama Ensinando as Letras e Desenvolvendo a Consciência Fonológica, Instrução Fônica. E aí lá, gente, eu coloco um monte de atividades que vocês podem fazer para desenvolver isso que eu acabei de ensinar agora, tá? E aí a gente vai desenvolver a consciência da sílaba, né? Para a criança perceber as sílabas dentro de uma palavra. A gente vai desenvolver atividades para a criança perceber cada um dos sons na palavra e como unir esses sons para formar uma palavra, tá? E sempre, gente, eu estou lá fazendo tudo isso não só com a palavra solta, mas dentro de uma cantiga, tem um livro para leitura. Então, é tudo dentro de um contexto. Então, se você assistir os vídeos daquela série, você pode usar as atividades na sua sala de aula, se você for um professor, mas você também consegue fazer com as crianças em casa, tá? E aí, gente, uma coisa muito legal de fazer é usar a própria casa para pensar, né? Então, como uma mãe mesmo já falou aqui na live que eu fiz com ela. Olha, põe a sua comida lá no micro-ondas. Micro-ondas. Vamos pensar quais são as letrinhas do micro-ondas? Vamos pensar? E aí a criança, ela já conhecia os nomes e os sons das letras e ela começa a pensar com objetos do dia a dia. Aí é uma coisa legal de fazer, brincando, na hora do almoço, na hora de dormir. Vai pensando sempre nos sons e como que eu tenho que colocar um depois do outro para formar as palavras, tá bom? Então, vamos lá.